Olá amigos do nosso canal, sejam bem-vindos quem está aqui pela primeira vez. Se você estiver com alguma dúvida, algum desejo de esclarecimento, deixe sua pergunta, seu comentário na parte de perguntas abaixo e logo rapidamente vamos te esclarecer, ok? Se você desejar uma consulta para esclarecimento, para você tomar um posicionamento, uma decisão na sua vida, ou mesmo saber sobre a pessoa amada, o que você quer fazer assim da melhor maneira, entre em contato conosco pelo telefone que está passando embaixo na tela, 5532-99184-8102. Vamos rapidamente te atender pelo WhatsApp ou pela operadora TIM, se você quiser ligar, ok? O trabalho de hoje, a simpatia de hoje tem um objetivo, fazer a pessoa amada pensar em você e retornar a você, sem apagar um pensamento, uma coisa ruim, um desentendimento que teve com você. Isso tudo pode ter acontecido por uma questão assim de um mau momento, uma energia ruim que está perto, ou mesmo uma demanda, né? Então nós vamos ter uma força, uma energia, a força cigana. A cigana da estrada com sua poderosa energia vai te ajudar e facilitar que tudo isso aconteça e você resolva isso com a pessoa amada. Pode ser pessoas do mesmo sexo, pode ser chamar a sua namorada, amante, a sua esposa que está sem desentendimento, ou seu marido, amante, o namorado, ou quem for, para entrar em sintonia de harmonia com você. O que você vai precisar? Uma vela amarela, se tiver muita dificuldade da vela amarela, se usa branca. Mas o ideal é a vela amarela, um prato branco, uma maçã, arroz e mel. Como que nós vamos proceder? Como que é o rito inicial? Você vai pegar essa vela amarela, você vai escrever sete vezes o nome da pessoa aqui na vela. Pega com uma faquinha, a ponta de um canivete, alguma coisa. Aí você escreve sete vezes. Uma, escrevi duas. Pode ficar uma até perto da outra, porque afinal de contas a vela não é tão grande. Três, quatro, cinco, seis, sete. Você vai acender essa vela aqui. Colocando aqui, vamos acender essa vela. Vamos colocar o arroz em volta. Em volta do prato, em volta, consequentemente da vela. Após você fazer isso aqui, colocar todo esse arroz aqui, você vai colocar a maçã. E nesse instante, vamos colocar o mel. O mel, depois que a vela estiver acesa. Por quê? Você vai passar com a mão esquerda na vela, falando o nome da pessoa e pedindo, ó cigana da estrada. Abra os caminhos, faça essa pessoa pensar em mim, faça essa pessoa se aproximar de mim. Use todos os dedos da sua mão esquerda. Passa e com a mão direita, você vai estar com a palma da mão aqui, batendo e falando o nome da pessoa. Que fulano de tal se aproxime, esteja completamente assim em harmonia comigo, pensando em mim. Ó cigana da estrada. Traga-me ele novamente de volta. Traga-me ele em boa sintonia comigo, sem pensamentos de remorso, sem ressentimentos. Pronto. Obviamente a mão esquerda está toda melada. Esse pouquinho ainda de mel que você tem, você pode passar tranquilamente na maçã, para você pensando, concentrando na pessoa e desejando que ela retorne. Com a energia da cigana, a cigana da estrada. Entendeu? É um ritual simples, fácil e objetivo para você fazer. Faça, coloque no chão. Atrás da porta principal da sua casa, pode ser principal, ou seja, a porta da sala. Se não for o caso, a porta da cozinha, mas atrás da porta. Após as 19 horas. Não tem importância a lua nem o dia. É preferencialmente a noite e você vai colocar no chão ali a prosa. Quando acabar, o que você vai fazer? Você vai jogar a vela no lixo, vai jogar esse arroz aqui, o restinho do arroz. Esse é a maçã, você vai colocar num jardim, um lugar que tenha flores e tudo. Tudo bem? É um ritual simples e objetivo na força dessa entidade que vai te ajudar nessa falange de energia, que vai te ajudar, vai conseguir resolver essa situação desagradável que infelizmente está te acontecendo e vai dar tudo certo, tudo da melhor maneira possível. Beleza? Está perfeito? Então, faça que você vai ter total sucesso no seu desejo. Meu nome é pai André Silva, essa é mais uma simpatia, um ritual aqui no nosso canal. Se você quiser um trabalho mais forte, que seja uma amarração, que seja um pacto de prosperidade, um pacto para fluir melhor os seus negócios, ou mesmo para fluir a tua saúde ou uma questão sentimental, entre em contato. Pode ser também um trabalho para separar, trazer a pessoa amada. Isso nós vamos conversar após uma consulta minuciosa e muito detalhada para te esclarecer com a Cigana Leila. Você vai ter todos os detalhes e nós vamos ter as orientações espirituais cabíveis para resolver essa situação. Se você está chorando, está se sentindo mal, entre em contato conosco para nós podermos te ajudar e fazer com que isso seja resolvido. Na força das entidades, na força das suas afinidades espirituais, da sua energia. Vamos te dar uma orientação ideal e que vai te dar total força e ajuda. Não se tenha como uma pessoa perdida e derrotada. Faça acontecer. Nós vamos tirar você do buraco, mas você tem que esticar a mão para sair, ok? Entre em contato para fazer uma consulta com a Cigana Leila, se você quiser. O telefone está passando na tela. 55 32 99 184 8102. Pode nos seguir no Instagram, que vai ser um prazer poder dividir mais informação e conhecimento com vocês. Tenho a satisfação e alegria de comemorar que chegamos a 2 milhões de visualizações aqui no YouTube. Isso é fantástico. É um sinônimo de que nós estamos conseguindo fazer um bom trabalho que todos estão gostando e apreciando. São 2 milhões de visualizações. Um número muito bom, muito expressivo. Mais 16 mil seguidores do nosso canal. Contamos com a ajuda de vocês. Agradecemos todo o carinho e toda a apreciação que vocês têm conosco. Muito obrigado, axé para todos e que a Cigana da Estrada abra caminhos e te dê prosperidade, te dê harmonia no seu relacionamento e proteção onde você estiver. E aí Agradecemos todos e que a Cigana da Estrada abraçando o carinho e Bela. Ei, hoje mal tava. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL